Tá gravando. Então tá. Cortou. Eu tive uma reação eufórica ao provar a física e o grafite. Oi, gurias e guris pitaeiros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pita em Foco. Eu me chamo Adriane Venzon, administradora ao lado do Bolívar Trindade. Não aparece? Não. Eu não quero aparecer. Então estamos aqui em mais um vídeo da série A Mesa de Frutas. De várias frutas que nós colhemos aqui. Bolívar veio gravar aqui. A gente vai se deliciar. Eu não falei no outro vídeo quais as que eu tinha aqui, né? Não, você deixa? Não? Tá. Cada vídeo o pessoal vai descobrir. Tá, então eu vou... Passamos a nossa onda de calor. 15 dias de 40 graus. Nem todas as frutas que estão aqui estão na plenitude estética delas. Porque muitas elas sofreram. Outras eu colhi e pus na refrigeração porque não tinha nem como gravar vídeo, né? De tão quente que estava aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês uma que eu tô louca pra abrir, que é a... Fisical Graffiti. Não tá lindona por fora por conta desse aspecto. Eu colhi ela essa semana, tá? Ela é assim mesmo? Ela é assim? É. O aspecto dela é esse? Vamos ver o peso dela? Dessa aqui? Ó, foi eu que cortei, tá? 462 gramas. Tem outra? 378. Tem outra? Ó. Queimou ali, ó. 347. Fisical Graffiti. Quer falar dela? Bonívar, quem é ela? Posso falar um pouquinho? Tá. Vem aqui apresentar quem é a Fisical Graffiti. Só corta antes pro pessoal ver a roupa. É linda, né? Uhum. Ó, tá branquinha. É, ela tá parecendo a chafrar um pouquinho a incidência de calor de um lado ali, né? É, mas também, né? Incidência de calor não, né? Muito calor, né? Sim, 40 graus. É? Vários dias, duas semanas. 15 dias. A fio de 40 graus. Tá. Apresenta Fisical Graffiti. Híbrido? Tá. Bolívar vai apresentar Fisical Graffiti. Então, pessoal. A Fisical Graffiti, né? Tem essa coloração muito bonita, né? Que a gente já mostrou aqui na outra câmera e depois a gente pode repetir de novo a imagem, né? Ela... Ela é uma polpa rosa, né? Uma polpa rosa forte, né? E é natural, né? Ela tem uma variação de tonalidade. Assim, de branco... Um ponto mais... Nuances. É, nuances mais claras, mais escuras, né? Por fora, né? Ela tem... É, eu devia estar mostrando ali. Deixa eu botar na outra câmera aqui. Então, pessoal. Ela tem essa coloração bonita, né? E pode ter essa nuance de claro e escuro. Claro que aqui é um pouquinho afetado do calor do sol, né? Mas o que eu ia falar também antes ali que eu cortei, né? É... A aparência dela, ela tem essa bráctea mais larga na base, né? E costuma ter essa... Esse aspecto aqui, né? Eu não acho por fora a fruta mais bonita, né? Mas por dentro e o sabor dela é incrível, né? Vamos ver se a gente consegue... Corresponder a essa expectativa nessa... Nessa fruta aqui. Nessa irá. Nessa especificamente. Porque passou pelo colorado lá. Que pegou bastante sol, né? Eu não falei, mas vamos gravando enquanto tu... Que filma que a gente ganha... Enquanto tu mede o bruxo que a gente ganha tempo, né? Ela é um híbrido, né? Da Hicksford com uma outra... Com uma outra fruta. E é provavelmente um andatos, né? Porque ela tem aspectos de andatos, né? Na aparência dela, né? É, dos cladódeos, enfim. Até por fora da fruta, né? A estética dela. A estética. A morfologia, né? É o termo correto. E ela foi... É um híbrido criado pelo Paul Thompson, né? Ficou a sementinha ali, né? Não é alto fértil. É alto fértil, né? É. Mas ela não dá uma fruta grande, né? É, eu nem arrisco dizer que é alto fértil. A gente poliniza tudo lá no sítio, lá. Até pra dar fruta grande, né? E ela atinge aí 17 de bruxo, 16,5 mais ou menos. Será que vai dar nesse piso? Vamos ver, vamos ver. Com a seca agora é capaz até de eu cuidar um pouquinho mais, né? E o sabor dela tem equilíbrio de acidez e doçura, né? Tá gravando? Tá gravando lá. Grava ali. Foi, tá gravando. Tá aparecendo? Não, tá mais pra baixo. Aí. É... Vira um pouquinho pra pegar. Tá aqui. Nossa, que leio. 18,5. E meio. 18,5 de bruxo. 18,5 de bruxo. É bom, né? É bom. Lembrando sempre em todos os vídeos que eu tenho que falar que o bruxo mede a doçura, não quer dizer o sabor da fruta. O sabor da fruta é o conjunto, é a relação, o equilíbrio perfeito do grau bruxo com a acidez da fruta, que nesse caso nós não estamos medindo aqui. E nem existe oficialmente no Brasil uma relação oficial da relação entre acidez e açúcar de bruxo para a pitaia. Outras frutas vocês vão encontrar esta relação, que é a tabela rátio. É o rátio da fruta que a gente chama. 18,5. Mas deve tá docinha. E é linda, né, a polpa? Puts, grima. Hum! Caraca! É boa pra caramba! Eu não tinha provado ainda, né? Ah, fiz igual. Hum! Pera aí, né? Dá licença. É, deixa aparecer. Hum! Pessoal, o que vocês estão vendo é a reação de uma pessoa que nunca tinha provado física ou grafite, né? E aí tem essa experiência, né? Uma pessoa que... Vamos aproveitar que ela tá comendo, eu vou falar, gente. Uma pessoa que plantou Andatus, Pink e umas outras desconhecidas que ela plantou há quatro anos atrás, né? Não tinha acesso a esse mundo dos híbridos, né? Tive em 2019. Em 2019, tu começou a ter esse acesso, essa informação, né? E agora, pela primeira vez que vocês estão vendo ao vivo, né? A reação dessa... Ah, a Adriana e o Benzom. A felicidade da Adriana e o Benzom provando uma física ou grafite. Hum, até porque já provei várias outras diferentes aqui, né? Dark Star, já comeu? Não, ainda não, gente. Então, essa reação dela vai ser equivalente ou até mais quando ela comer uma Dark Star. Na verdade, eu já tinha provado física ou grafite aqui no sítio, mas eu não tinha dado esse o devido valor pra ela. Segue. Mas, ô, gente, na boa, é gostosa pra caramba. É gostosa. Né? Uhum. Então, tá. Eu vou ver aqui e vou deixar pro Bolívar depois. Mostrei aqui pra vocês o física ou grafite, né? Vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês, mais uma vez. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, né? Uhum. Não. Gente, vou pedir uma coisa pra vocês. Bolívar tá ali. Ai, Bolívar, por favor. Deixa eu fazer. Eu tô torcendo aqui. Ó, olha só. Nós estamos agora fazendo... Todo vídeo nós vamos pedir pra vocês escreverem nos comentários... Uma palavra. Uma palavra. Que seja, o Bolívar tá me incomodando aqui. Que aí eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, né? Não esqueça de deixar o like de vocês. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Se curtiram esse conteúdo, compartilhem. Não esqueçam de ativar duas vezes o sininho pra receber notificações de uns próximos vídeos. E escrever nos comentários. Bolívar tá me incomodando. É, escrever nos comentários. Bolívar está me incomodando. Que eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, tá bom? Grande beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma